Essa resposta é incorreta. Segunda pergunta de nível 2 da Lourdes. 4 vezes 13, menos 10. 4 vezes 13, menos 10. E em segundo lugar, em segundo colocado, ficou a Escola Prefeito dos Montlomes da Silva, o presidente de Israel, que é o primeiro lugar para chegar nos espaços de pé, que pudessem desapplaudir o estudante Bruno Paisal, Sebastião Bonito. É isso aí. Vamos lá para o que chamá-lo. Todos maravilhosos. Abre, você quer ir a chique desse jeito que você é muito. Abre, você quer ir a chique desse jeito que você não tem. Abre, você quer ir a chique desse jeito que você não tem. Abre, você quer ir pra limpa, eu quero ir, não quero ir. Abre, você quer ir. a euforia da torcida de Capivara, Bruno campeão do primeiro Tabuando 2017, ao lado do secretário Regis Gato, a torcida aqui do nosso amigão Bruno, Bruno, parabéns por essa vitória do primeiro título do primeiro Tabuando 2017, parabéns Bruno Muito obrigado, né queria dedicar esse prêmio aqui a minha primeira professora de matemática, que foi a Eren Neuda o menino ali também, o Rodrigo ensinei de centro agora ensinou um pouco, mas ajudou no básico do Coen a Eren Neuda também, que vai fazer muita falta na nossa escola, mas essa vitória não é só minha, nem é dela mas sim da escola todinha Tá aí o Bruno ao lado do secretário aqui, secretário, fale da sua satisfação de poder estar realizando esse primeiro Tabuando e aqui, uma comunidade que você gosta, que você tem grandes amigos lá a Capivara e o Bruno lá da Capivara, secretário Arlen, sem dúvida pra nós é com extrema felicidade eu sei que qualquer um dos cinco que saísse daqui com o primeiro lugar sairia bem representado nós tínhamos cinco grandes estudantes com qualidades aqui hoje mas o Bruno teve um histórico a comunidade de Capivara não não vinha, o Bruno tava aqui sozinho na torcida e de última hora a gente conseguiu tá indo lá chegamos junto com a diretora Flávia Neuda os estudantes que aqui estão com a gente também e que vieram aqui que reforçaram a torcida pro Bruno e que hoje sai daqui com esse título mas como ele mesmo foi feliz nas palavras importante mais dizer que o título não é dele o título é da escola o título é da comunidade e que venham outros Tabuanos que venham outros títulos que venham outras Capivaras e que venham outros Brunos certo pra gente poder estar comemorando aqui essas vitórias no campo da educação então pra gente é com muita felicidade hoje que a gente finalize o primeiro Tabuando que seja o primeiro de muitos aí Bruno campeão quero ouvir o grito de guerra Bruno campeão do primeiro Tabuando 2017 direto da Câmara Municipal dos Vereadores de Pentecoste que é